É diferente, é diferente, o gato ele é mais cuzão, a gente tem que aceitar, porque ele é cuzão, mas é o cuzão a maneira dele, ele é cuzão, não tem, tem gente que fala umas besteiras, fala, não, o gato preto dá azar, ah, o gato, ele tem um negócio que ele, é, ele não passa uma confiança pra você, o gato, ele tem um demônio no corpo, eu acho que quem tá espalhando isso aí é os cachorros, os cachorros que escrevem isso, fala. Tem uma coisa que ele fala que o gato vê espírito, já ouviu falar disso, que, é, não sei se ele vê espírito, mas ele faz um negócio que é muito assustador, que ele ficou olhando pra parede e disse, um tempão, senhor. Do nada ele faz, ah, filho da puta, você tá vendo alguma coisa? O cachorro vem junto, o que que ele viu? Me mijei todo, cara. Eu acho que ele não vê nada, acho que ele fala, quer ver o sacaneal humano? Olha lá, vai se cagar todo. Gato é muito maneiro, gato faz uma coisa, não sei quem tem gato, gato tem um negócio que ele vem do quarto assim, andando do nada, ele para e fala assim. Parece que ele sempre vai falar alguma coisa racista, ele faz um negócio assim. Você viu o gato da vizinha? E é impressionante a capacidade que o gato tem de deixar você falando sozinho, em qualquer momento, senhor. Você tá falando com ele há um tempão, do nada, ele vira as coisas pra você e faz assim, ah, tá bom, ele vai embora. Você tá conversando com ele, ele vai, parece que ele lembrou de alguma coisa, você fala, ih, minhas roupas no varal, parece que ele... Que o cachorro é mais carinhoso, o cachorro é mais carinhoso, a gente sabe disso, né? O cachorro, a hora que você chamar, ele vai vir pra ganhar carinha. Meu Deus, carinha, gostou demais. O gato, não, o gato tá fazendo carinho nele, do meio, ele faz, não quero mais, chega, tá se apegando, tá se apegando. O cachorro é tipo gente feia, o gato é tipo gente bonita, tá ligado? Gente feia, a hora que você chamar, ele vai. Eu sei, eu sou feio. A hora, três da manhã feio, tá aí, o feio já vai na hora. O gato, ele vê tocando e faz, não, chato pra caralho também, né, irmão? São diferentes, são bichos diferentes, a gente só tem que entender. O cachorro, ele tem um negócio que ele, tem gente que acha que, ah, o cachorro dá pra confiar mais. Eu não sei se dá pra confiar mais. Quem acha que dá pra confiar mais no cachorro que o gato bate palma?